Foi realizado em Jiparaná um encontro da diretoria do DETRAN Rondoni e despachantes de todo o estado, com o objetivo de encontrar soluções para desburocratizar as ações dos despachantes junto ao órgão, visando um melhor atendimento aos usuários com maior qualidade e comprometimento. É uma aproximação dos despachantes com o DETRAN, para tentar vir mais rápido os processos e os serviços entre o DETRAN e a população. Para os diretores do DETRAN Rondoni, que participaram, o encontro obteve sucesso quando foram discutidos vários temas, sempre na busca de soluções. Nós temos um grande objetivo, o DETRAN, com esses parceiros, de levar um melhor serviço para a população, um serviço mais ágil, de mais qualidade. Então, estamos discutindo aqui, são problemas e efetando soluções para que o usuário tenha um serviço mais rápido, tenha a sua habilitação entregue em um tempo mais rápido possível e também o documento do seu veículo. Para o Sindicato dos Despachantes, a reunião faz parte da busca constante de melhorias de condições de trabalho e valorização dos profissionais de todo o estado. E todos nós, com o único objetivo, de poder fazer com que se mude a forma de atendimento do DETRAN, que a população tenha mais acesso e, principalmente, os nossos profissionais possam trabalhar com dignidade. Na ocasião, o diretor-geral do DETRAN Rondônia falou da portaria que regulariza o credenciamento de empresas na fabricação de placas de veículos. Essa questão de placa é uma questão que tem atormentado a todos, porque a legislação é muito específica. E o DETRAN anulou um procedimento que existia e criou uma comissão própria. A Assembleia também, por sua vez, colocou uma comissão para acompanhar. E estamos já nos preparativos finais de uma nova portaria, aguardando aí uma posição do grupo. E a nossa intenção, a intenção do governador Confúcio, é que seja uma situação bem transparente, que possa atender os anseios de todos e que permita fazer com que a justiça seja feita.